Oi pessoal, tudo bem? Espero que na medida do possível estejam bem em casa, com as pessoas que vocês amam, protegidos e quem estiver indo na escola que esteja curtindo isso. Primeiro que eu quero agradecer o convite para poder participar, poder falar de uma das coisas que eu mais amo, que mais dão sentido para a minha vida, que se expressa um pouco nessa palavra sustentabilidade. Bom, vamos lá. Talvez quem eu já pude conhecer sabe. Meu nome é Pepe, Pedro Paulo, professor de Geografia. Falando até um pouco sobre sustentabilidade e geografia, geografia é o nome da matéria que eu ensino em sala de aula e que eu mais aprendo, talvez, além de ensinar. Eu aprendo muito, eu aprendo enquanto eu estou ensinando junto com os alunos. E eu acho que quase tudo que eu, Pepe, busco em geografia tem muito a ver com uma esperança e uma vontade de construir um mundo melhor, uma convivência entre as pessoas, com a natureza, com o espaço, que seja mais bacana, que seja mais equilibrada. E aí eu acho que geografia e sustentabilidade têm tudo a ver. O que acontece é que sustentabilidade pode ajudar a gente também a tomar algumas decisões na nossa vida cotidiana, pensar, refletir um pouco melhor sobre atos, às vezes, vamos dizer, normais, sabe? Atos do cotidiano, tipo, você vai buscar algo para você comer, você vai buscar coisas do supermercado, você tem que preparar um alimento. Então, como é que você busca esse princípio que a palavra sustentabilidade traz, que é o princípio de equilíbrio? Eu gosto muito, por exemplo, de... Eu não vou falar que eu faço tudo isso sempre, tá, pessoal? Porque eu acho que sustentabilidade também tem a ver com... A gente vive numa sociedade que as coisas estão bastante aceleradas, né? A gente faz muita coisa, então nem sempre a gente consegue seguir a risca a isso. Na verdade, o que importa não é nem seguir a risca, mas é a gente buscar, buscar sempre melhorar um pouco. Então, eu gosto sempre de usar, assim, um exemplo de minimizar o máximo que eu posso, usar a sacolinha quando eu vou ao mercado. Olha, eu tô com a minha camiseta aqui, ó, menos plástico, por favor. Quem andou assistindo aula presencial já deve ter visto usando essa camiseta, então eu tento não fazer disso só um discurso, eu tento fazer um hábito mesmo. Mas como eu já falei, nem sempre a gente consegue cumprir isso integralmente. E não é isso que importa. Não tenham medo, assim, sabe, de vez em quando, se vocês precisarem pegar uma sacolinha ou outra, mas tentar minimizar mesmo. Eu gosto de usar, coloco coisa na mochila, às vezes eu levo na mão mesmo. E quando você puder, estiver mais organizado, estiver saído de casa, levar, né, uma sacola retornável, né? Aquela sacola que ela não é facilmente eliminável. Isso é uma boa. Outra, eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de preparar os meus alimentos. E eu tenho comido cada vez menos fora. Também não sou contra comer fora, às vezes peço aí comida pra entregar aqui, às vezes busco em algum lugar também, principalmente agora em época de pandemia. Mas eu gosto muito de preparar os alimentos, então tá aí uma dica. Eu incentivo as pessoas a buscarem formas de se alimentar, onde vocês se apropriem cada vez mais do alimento, né? Vocês possam temperar, descobrir quais são os gostos de vocês. Eu fiz a opção de me tornar vegetariano há mais de 10 anos. Mas também acho que ninguém precisa se forçar a isso. Ninguém tem que se sentir obrigado a nada, né? Se tem uma coisa que eu não curto e acho que não vem ajudando, é um discurso moralista, sabe? O discurso de certo ou errado. Mas, eventualmente, quem quiser conversar sobre isso, quiser uma dica sobre como tornar-se vegetariano ou ter uma alimentação mais possível do veganismo, que é o meu caso, mas também não é 100% o tempo inteiro, fala comigo, eu gosto muito disso. Dá pra gente fazer uma alimentação balanceada, cheia de nutrientes e comendo um pouquinho de tudo, né? E também sem usar a carne. Eu conto sempre a história de que, pra vocês verem como o moralismo não resolve muito, né? A minha filha, ela, por exemplo, come ovo, né? E alimentação tradicional dos veganos não inclui ovo porque é um alimento de origem animal. E, às vezes, eu guardo, né? Ela não come tudo, eu vou guardar e ponho na geladeira e, às vezes, ela não come depois. E, assim, por exemplo, pra não jogar fora, não desperdiçar, frequentemente eu me percebo finalizando o alimento, né? Finalizando aquilo que ficou no prato. E eu agradeço. Naquele momento eu falo, bom, foi melhor que eu pude fazer, né? Pra não desperdiçar um alimento que já tava ali preparado. Outra coisa que eu gosto muito, mas esse vídeo já tá ficando meio longo, então, talvez seja papo pra outra hora, é falar sobre resíduos, é falar sobre o lixo, né? Mas que eu gosto muito de tratar resíduos. Falar sobre reciclagem, falar sobre até o reuso de alimentos orgânicos, né? A gente pode fazer compostagem até caseira e é um exercício muito lindo, muito legal de você colocar os restos de alimentos, principalmente os de origem vegetal, né? Você não coloca alimentos de origem animal, você coloca numa caixinha com folhas secas. Tem até um auxílio aí de animais, assim, que eu acho maravilhosos, que são as minhocas. Esse é um papo muito louco, viu, gente? Tem uma ciência super profunda atrás disso e aí você produz o chamado humus de minhoca, né? Que é um excelente adubo pra você ter plantas em casa e você ainda consegue reduzir muito, né? A massa, a biomassa que estaria indo pra um aterro ou pra um outro destino do resíduo. Então tem muita coisa, vamos conversar e eu quero poder colaborar com vocês, tá bom? Ó, gente, isso aí é geografia na prática, viu? Se você estiver fazendo essas coisas em casa, vocês já estão passando em geografia, já com uma nota melhor que 10 até. Aquele beijo, saudades, um abraço grande quem estiver assistindo e tamo junto. Até.